Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vem! Vem! Boa! Boa! Vem pra última! Vai! Isso! Vem! Vem! Boa! Muito bom, Ramon! Boa, Claudio! Isso! Isso, Claudio! Cuida linda! Boa, Bissoli! Bem amarela, hein! Bem amarela! Pode jogar! Boa! Fica com ela! Isso! Ajustuma com o campo! Ajeitinho acostumar com o campo! Boa! Boa! Isso! Pode fazer em dois, Brunão! Boa bola! O dedo pode dar três! Boa! Boa, Claudio! Bem amarela, hein! Isso! Boa, Barbosa! Poxa um pouquinho! Vai! Isso! Bem amarela, hein! Vai! Vem, Adrião! Vira! Vamos! 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 Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Isso! Isso! Tchau! 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 Tchau!